Nós temos o Cartuchito! Tô ansioso por essa... essa dádiva da... E bem-vindos à tortura! Bem-vindos a mais um Cartuchito de um jogo espetacular! Vai te fuder! Ah, Wilson, cala a boca, você não sabe, você não reconhece... Não reconheço... Você não reconhece uma pepita de ouro... Se você acabou de voltar do cinema depois de assistir o Aquaman... Inclusive, a gente só tá gravando esse jogo por causa disso! Pra ver se dá um hype aí e pega mais de 7 mil views! Uau! Yes! Tem outros personagens que eu posso escolher? Tem, você pode ser o Aquaman ou o Interrogação! Ah, legal! Gostei! Não vou charada ou o Aquaman! É! Não, eu vou com o Aquaman! Eu tô igual... Tomar injeção, eu quero que termine logo! Hahahaha! Pode estar aqui embaixo? Eu tô tentando abaixar aqui! É, é! O Wilson falou que esse aqui foi o único jogo que ele fez o FFG... Não pula a historinha porque ela é linda! Ok! É... Você de fato ficou puto jogando! Eu fiquei puto de verdade! Enquanto eu gravava a gameplay pra fazer o FFG... Uhum! Que saiu desse jogo aí! Que tão asqueroso que é! Cara, eu queria passar a fase pra ter conteúdo pra mostrar no vídeo... Caraca, olha esses gráficos! E o jogo não deixava! Ele... Caraca! Caraca! Olha... Não! Wilson, cala a boca! Olha essa história! Calma aí! Uau! Uau! Sério? 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 Tô arrepiado? Calma aí! Ó! Caramba! De vez em quando as letrinhas não cabem nas bolhas! Olha lá! Tá saindo fora o F e o E! Shhh! Fica quieto! Pai! Sério! Respeita a arte! Isso aí é coisa do artista! Você não entende a pira do artista! Destruja tanques em... Ah! Meu Deus! Ai, cara! Ai, o Aquaman é tão lindo! Ele é o Jesus Cristo! Meu Deus! Ele é tão lindo! Se der um violão pra ele... Ele vira o engenheiro do avalho! Meu Deus! Por que que esse cara aí parece aquele maluco do avião da escolinha do professor Raimundo? Porque o cara... O cara de baixo tá usando uma roupinha de carne, roupinha de bacon, olha lá, ó! Haha! É verdade! Passei um monte de boi e tô usando como roupa, carai! É que isso aí é só um protesto, né? É... Contra a indústria da carne bovina! É... Pera, perfeito o jogo! Não para de ser muito... Não! Cala a boca! Por favor! Respeita! Tira agora! Só isso que eu queria mostrar! Uau! Uau! Vamos Aquaman! Salve o Atlântida! It's the king we saved! A última foto era um close muito... Perfeito esse jogo! Ok, Canelo! Eu não sei que vai jogar porque eu não quero nem ver isso, mano! Não, eu vou jogar... É tipo os PMA 4, só que com raiva! Você falou errado! Eu não vou jogar, eu vou lecionar! Uau! Dá licença! Esse aqui é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida! Uau! Que graphics perfeitos! Olha o cabelo, hein? Nossa, ele é muito feio! Que horror! Eu não consigo nem manter a piada! Ele é muito feio! O cabelinho dele! Caralho, mano! Parece assim de Lauper! Se você parar num certo ângulo de câmera, dá pra você ver a cabeça careca dele! Ok! Como que eu nada? Olha lá! Cadê? Sobe! Olha lá! Aqui! Você viu? Meu Deus! É um K-pop! Caralho! Ele é igualzinho a caipora do... do castelo Rá-Tim-Bum! Todos os dinheiros gastados nesse jogo foi na física do cabelinho dele! Quem consegue dar uma bicuda dessa embaixo da água? Sério, só o Aquaman! O Aquaman! Perfeito! Uau! Aprendi a nadar! Você atropelou o Nemus! Ah, mulher! Que eu sou muito foda! Que isso? O inimigo? Mata ele! Chutinho! Babaca! Babaca! Não mexa com o Rei dos Mares! Boa! 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 Uou! Matou! Eu sou muito bom! Sério, que jogo perfeito! Aham! Caramba! Não para de ser incrível! Olha só esses graphics! Os prédios nascendo! Não! Muito foda! Sério! As paredes invisível! Tem parede invisível? Yeah! Ah não! Tudo bem! O jogo perfeito... Nem todas as paredes precisam existir! É! Pô! Não precisa! Uau! Sério! Eu tô impressionado! Muito lindo! É tipo os Premier 64 só que debaixo da água! Exatamente! Legal! É exatamente! Pra onde eu vou? Tem uma seta ali embaixo! Ah! Sério! O jogo genial! Caraca! 10 de 10 MGN! Too much water! Muito pica! Tomara que esse jogo tenha vendido milhares de cópias na época! Porque ele é perfeito! Não! É engraçada a história dele! Porque ele lançou pro GameCube e se ele vendesse bem ia lançar pra Play 2! Hum! E só existe a versão de GameCube! Ah! Ele não vendeu bem e desistiu de fazer a versão de GameCube! É porque eu acho que as pessoas não tem o merecimento de ter acesso a esse jogo! De tão bom que ele é! Ou porque GameCube vendeu mal? Hum! Não! É porque as pessoas... Tem coisa que poucos podem ter acesso, sabe? É... Ninguém pode ver o Cálice do Infinito! Uau! É muito foda, gente! Ninguém pode... Ninguém pode ver a urna lá do Indiana Jones! Muito lindo! Sério! Tô apaixonado por esse jogo! Eu quero queimar todos os outros jogos e fazer... Só esse jogo! Ser o único jogo! Com essa beleza maravilhosa! Onde eu vou? Ah, tem a certo! O boneiro do Saitarugas Ninja tá ali embaixo! É um boneiro! Será que tem esse crossover? Tem com o Batman! E o Batman é do mesmo universo! Poderia existir! É! Isso é um... Um abraço amigo! Isso é legal! Eu te amo, cara! Toca aí! Porra! Você é fêmeo! Esse cabelo tá maravilhoso hoje! O que você usou? C da Garnier! Caramba! Ele usou muito o Johnson's Baby! No More Tears! Johnson's Baby! O cabelo ficar bom com a água do mar! É! 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 Porra! Isso aí! Será que o Batman come sacola achando que é água-viva? Será que o maior inimigo do Batman é um canudo? Isso aqui! Será que é um... Ou não! Estamos sendo atacados! Será que tem um Aquaman no Projetamar? Ah! Que isso! Ele tava molestando uma sereia? É um sereio! É um sereio! Não vamos por gênero! Lindo! Caramba! Que abdômen trincadíssimo! Pega aquela calça azul ali! Uau! Perfeito! Pega a calça azul! Vou tentar pegar! Olha os gráficos da calça azul! Uau! Eu não consigo pegar a calça! Você nunca vai conseguir pegar a calça! É porque eu não preciso, né? O jogo... Ele diz assim... Você não precisa pegar uma calça! Ah lá! Agora você consegue! Vai! Ok! Força! Não! Tem que ir com calma! Eu passei por ele e não peguei! Você tá me trouxando? Não tem como eu pegar? Eu não sei se tem! Acho que você não precisa! Mas é super difícil pegar item mesmo! Ah! Não! Eu achei que você precisava na real! É porque o jogo ele treina a gente, né? Pra saber que nem tudo no mundo é fácil! É! Você tem que pegar uma mensagem! Ele pensou em... Te mostrar como a vida é dura! É pro alto que eu tenho que ir? É! Tem uns caras aí... Do lado aí! Uau! Muito genial! Sério! A única coisa boa desse jogo... Realmente... É tudo! É que ele acaba um dia! O... O gatilho! O modo como acelera é incrível! Uau! Tira as mãos do meu garoto! Mata... Mata o Morai! Boa! Sou muito bom! Mata o outro aí! Boa! Você tá apaixonado! Boa! Boa! Tem modo online pra eu jogar com os meus amigos? Tem! Dá pra você destravar o skin do Momoa! Sério? Pensou que é legal? Aí no lugar da garra na mãozinha do Aquaman é uma garrafa de cerveja! Legal! E o machado na outra pra jogar nas coisas! Porque é isso que ele faz! Perfeito! Bebe cerveja e joga machado! Eu tenho que salvar sereios! É isso! E pega a mulher! Pô! Esse filme do Aquaman será que vai ser bom? Acho que não! Se não tiver nenhuma cena dele fazendo sexo brutalmente com alguém igual no Game of Thrones não vou gostar! É verdade! Eu acho ele muito chato! É? Não! Mentira! Eu gosto dele! Só que sei lá! Não gostei dele com o Aquaman não! Aquaman tinha que ser o Mauricinho! Mauricinho loiro! Ah! Fizeram ele virar um caraculo! Sai fora! Tem que ser um playboyzinho! É porque tipo o Aquaman é sempre zoado por ser o herói mais bobo aí! Como que a gente faz o Aquaman virar legal? É! Meu! Pega o ator mais maneiro do universo que tem ao vivo nessa vida! Sim! Quem que tá? Olharam assim no Instagram e acharam o vídeo dele jogando machado na parede e bebendo cerveja! Primeiro eles falaram com o The Rock! Esse cara! O The Rock? Primeiro eles falaram com o The Rock! O The Rock tava ocupado e falou não! Então vamos chamar o Jason Momoa! É o The Rock num boiô né! Ele afundou! É! Ele é uma pedra! Gostei! Chocou o caralho do cadilho! Caramba que perigoso! Aí o Momoa... Ah lá! Agora uma calça rosa pra você aí! Será que eu vou conseguir pegar? Aí o Momoa ele... É incrível! A habilidade com o machado dele e pegar a mulher e beber cerveja! E tem aquela barbona e bebe cerveja daqueles caras que ficam com a barba cheia de cerveja de coisa! Mais legal ainda! Sim! Muito gostoso! Aí sim! É maneiro! Esse cara vai ser o nosso Aquaman! Sabe quem que tinha que ser? Vamos pensar num ator mauricinho, loirinho vai! Nossa! Os únicos que eu lembro é... Estão tudo velhos hoje em dia! Imagina o Gugu Liberato! O Gugu Liberato! Meu coração parou! Não cheguei no ponto! Não cheguei onde era pra ter chego! Caralho, Warner Brothers! Faliu muito! Marcou, hein? Marcou pra caralho! Faliu, hein? Imagina! O tanto que esse filme ia ser debilheteiro no Brasil... O Batman chega e fala... Quero encontrar o cara que nada! Aí aparece ele saindo do mar assim... Tumico! Ai, mano... Nossa! Alguém, por favor, que depois que esse filme lançar... Faz uma... Secretamente ele é o Aquaman! Porque ele... O Gugu tinha muita coisa com água no domingo legal! É verdade! O negócio do sabonete, o negócio de trocar de roupa embaixo da piscina... Tinha mais algum, provavelmente! O Gugu toda vez que ele vinha uma oportunidade de mostrar uma teta, né? De forma misteriosa, ele mostrava! É, então... Eles sentavam na mesa assim, antes do domingo legal, falavam... A gente tem que bolar modos pra fazer as mulheres ficarem peladas e os caras felizes! É! O que que a gente pode fazer? A gente precisa fazer com que a censura não ache demais! É, vamos... Primeiro... Vamos botar as mulheres dançando debaixo da água no sábado... É sábado... É sábado sábado mesmo? É... As moças tomando banho... Tomando banho lá... Mas vai ter criança cantando! Olha o que vocês soubem fazer, hein? Uau! Que legal! Você conseguiu fazer um poder! Boa, Canelo! Ah, eu sou fera! Aí os caras... Beleza! Vamos colocar a manhã dançando! Ah, mas a censura não achou legal! Ah, droga! Vamos ter que mudar! Beleza! É... Pegando o sabonete! Banheira do sabonete! Agora vai! Mas não é o bastante! Não é o bastante! Eles não metam de biquíni! Biquíni não é tão legal! Beleza! Eles vão trocar de roupa embaixo da água! Porque dá pra ver mais ou menos o tempo não! É... Yes! Muito gênio! Aí quando o Gugu foi embora da SBT... Porque ele falou... Já parou pra pensar que o Gugu é o nosso... O cara da Playboy brasileiro? O Hugo... Sim! Ele tem uma mansão cheia de mulher! É! Ele sempre tenta mostrar uma teta pra trazer alegria pro brasileiro! Ele tem! Eu quero muito a camiseta com essa frase! O Gugu tem Twitter! Eu queria... Eu queria ver o Gugu triste no Twitter reclamando, falando... Hoje em dia o tempo tá chato! É, certeza! Não pode mostrar na televisão... Pode mostrar um cruzão gostoso! Ele bravo que não pode mostrar mais mulher pelada! É pra boa que você mandava uma macarronada com soco de laranja vendo um cruzão gostoso na... Domingo à tarde na TV! É tempinho bom que não volta mais, viu? Obrigado, Gugu! Caramba, são oito sereios! Obrigado, Gugu, por toda essa alegria! Obrigado! Adivinha o que que é a próxima fase? Salvar outra coisa sem ser sereio! É! É exatamente isso? É exatamente! O que que eu tenho que salvar? É... Bombas! Só que é a mesma coisa! Aham! É o mesmo... Anda nesse lugar aí! Procura coisa! Mata boneco! Pega coisa! Perfeito! É exatamente isso! É umas cinco fases desse jeito! Depois muda um pouquinho, mas ainda assim é a mesma coisa! Entendi! É porque eles alcançaram a perfeição! Eles alcançaram o tipo... Não vamos mudar o perfeito! É, ele falou, não, a gente já encontrou o ideal! Pra que mudar? É... Não, tá certa a indústria aí que fez o... O jogo do Aquaman! Não, não vamos... Eu quero só pegar esses oito... O time que tá ganhando não muda! É, eu quero só pegar esses oito sereios! Ok! Porque daí a gente termina essa bosta dessa... Cacete de jogo! Na verdade eles não tão brigando, eles tão tentando pegar o sabonete! O cara tá segurando porque a missão dele é segurar o sereio e pegar o sabonete! O sabonete tá na frente e a sereia tá quase conseguindo! Quase conseguindo! Aí o cara tá segurando! Porque não era um que tinha que segurar e o outro que tinha que pegar o sabonete? Ou era os dois que tinha que pegar o sabonete? Era quem terminava com o sabonete, eu acho! Mas era só desculpa pra os caras ficarem se atracando e mostrar um cu, né? É! Eu lembro que os sabonete assassinos estavam nem aí! Eu lembro que eles chegavam pulando em cima da moeda! Não tinham... E eles namoravam, eles não estavam nem aí! Ah, mas lá era um ambiente de... Coleguismo! De zoeira, é! Era só zoeira! Foi? Salvei os oito? Acho que sim! O Paco Man, ele se sentiu realizado! Falta um! A fotinha do sereia é muito bom! Muito pica! É um Kenzinho! Hehe! Muito bom, Camila! É pra cá! O Paco Man não vai ver nada rápido porque ele tem gases! É, ele tomou um estomazil! Olha os graphics que tá saindo atrás! Você tá apertando mais fundo o botão? Aqui! Não, eu tô apertando normal! É? Se você apertar no máximo ele corre mais rápido! Sério? Nada mais rápido! Não, eu quero mostrar isso aí pro meu povo! Mas eu acho que você já tava no máximo! O meu povo! Esse golpe é muito engraçado! Ele realmente desiste da vida e fala ok, bate no estômago! Salvei Itassau, meu bebê! Yes! Thank you, Paco Man! Yes! Toma uma calça rosa pra você! Que brilho! Jesus Cristo! São muito fodidos! Que horror, mano! É incrível, né? Já que eles fizeram fotinha... Por que eles não fizeram o desenhado que fica mais bonito? É, então! Ou já que eles fizeram todo o boneco 3D... Por que já não animaram eles pelo menos um pouquinho? Sim! Tipo... Eu não consegui... Ah tá, não! Tipo, só mexe a boquinha ou a mãozinha fazendo bababababa... O arraia, isso aí é um vilão perigoso! Não é o vilão do filme? É? É, né? A arraia negra! Quero saber quem vai ser aquele cara azul que tá falando ao caminho! Se não foi o Danny DeVito, eu vou ficar bravo! Se não for o cara da escolha do professor Raimundo... Pode desistir! Gente, que bosta de jogo! Horroroso mesmo! Eu entendo o seu ódio! Nossa, mais pra frente fica... Incrível, muito difícil! Nossa, muito difícil! Eu juro ser! Tá, até mais! Esse jogo acabou pra sempre! Olha lá, mais a mesma coisa! Yeah! Alegria! Parabéns pra você que assistiu o filme da Aquaman e entrou nesse vídeo! É! Foi pra isso! Funcionou! Pelo menos funcionou! Será? E no próximo episódio que artista será? Não... Não... Não sei! Vamos esperar lançar um jogo do Capitão Marvel pra gente lançar o vídeo do Capitão Marvel no dia do Capitão Marvel! Ser oportunista te leva longe! É! Funciona pra muita gente!